Música Salvador 80, quenta, 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 quenta Salvador 80, calma, calma Seira usa de aço, caravão é pegação Pô, na vinha, que quer se envolver com o cadar da teste Peco, 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 peco ouro em ônibus a pegar a tuta Hoje é tua vez, mas amanhã é a vez dela Quero vê-la se acabar, crescendo até o chão De vestidinho culto, acelerou meu coração Teramerrymoto das novaras Tremendo emendo o bumbum, hoje a dia rola solta, parecendo o cancão Salvador 80, granta, 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 granta Salvador 80 graus, feira os adiantos, carnaval é pegação Oh, da pinha, que quer se envolver com um cabra da peste Beto Pelourinho, louco na pegada do da leste Salvador 80 graus, feira os adiantos, carnaval é pegação Oh, da pinha, que quer se envolver com um cabra da peste Beto Pelourinho, louco na pegada do da leste Oh, da pinha Oh, da pinha Oh, da pinha